Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um episódio de Do Lixo ao Luxo e no vídeo de hoje nós vamos aqui tentar cada vez mais, chegar mais próximo a a Júlia poder comprar a casinha dela, né? Então a gente tá juntando dinheirinho, estamos guardando tudo que a gente pode e pra ela ter um futuro legal, mas a gente também tem que guardar um pouquinho a mais pra gente conseguir pagar as contas lá, né? Porque vocês viram que a gente tem contas aqui, olha só, nesse terreno que a gente só tem isso, não tem mais nada e a gente pagou 87, então realmente a gente tem que juntar bastante dinheiro. Eu tô gostando muito do feedback de vocês da série Do Lixo ao Luxo, muito obrigada mesmo e eu queria pedir a ajuda de vocês que se você tá gostando dessa série pra dar muito joinha aqui pra gente tentar ultrapassar os joinhas do último vídeo, tá bom? Então corre lá, vê quantos tem e dá joinha aqui se você gosta e se você gosta da série mas não tá inscrito no canal, clica no botãozinho de inscrever-se pra ficar ligado nas novidades, nas coisas que vêm por aí do canal, tá bom? Então bora lá pra mais um episódio de Do Lixo ao Luxo. Estamos aqui com a Júlia e a amiga dela, essa Marta Teixeira, ela é bem uma amiga, né? Eu acho que a gente pode fazer uma amizade maior ainda com a Marta porque realmente ela é legal, olha só. E eu acho que a Marta, olha só, ela tem interesse em adicionar ao grupo. A gente tem grupo? Convidar para? Não vou convidá-la pra nada não, ó, não vou não. Vamos lá, vamos fazer amizade, alegrar o dia, olha só, lojir sincero, vamos conversar, vamos saber o que ele gosta. Amigável, conhecer, cadê? Cadê? Discutir interesses ali, parece que ele é familiar, hein? Mas escol... Vocês viram que dava pra falar sobre vampiros? Vocês viram? Fazer piada sobre políticos? E aí? Eu vi que tinha amigável, sobre carreira, outros temas. Vamos falar bem da Marta? Vamos falar bem da Marta, porque a Marta é bem legal. Ó, falar bem de amigável, elogiar a tarde, conversar sobre melhor isca, discutir interesses, vamos ver o que ele gosta. A Júlia... A Júlia o quê? Júlia pode doar para a caridade online, olha! Ah, ela atingiu o nível 3 de carisma. Ele é maldoso. Ih, ele é maldoso, esse vácuo. Não vamos falar mais com ele, ele é maldoso. Quem é esse? Está indo embora. Não, 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 não quero nem mais papo com você. Vamos comer uma refeição rápida, vamos comer um cereal aqui. Vamos comer um cereal aqui, sério, porque... Não, não, não tem amizade com gente maldosa. Não tem amizade com gente maldosa. Vamos embora. Vamos embora, Júlia. Larga ele. Larga ele, que ele é do mal. Deixa ele comer aqui e vem cavar. Vem cavar seu tesouro, porque ele é do mal. Do mal a gente não... Não, não, não rola. Não rola mesmo. Não rola mesmo amizade com gente maldosa. Ó, vamos cavar aqui. Não importa se ele é um do mauzinho metade, do mauzão. Não. Não, 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 não. Não, já estava... A gente não consegue encontrar um presidente decente. Ó, só. Vamos colher tudo, procurar RAM. E a gente vai lá tentar... Olha só, colher. E vamos lá tentar pintar mais uns quadros na biblioteca, tá? Então, ó, vamos lá, deixa... Não, na biblioteca tem coisa, né? Então vamos viajar. Ó, viajar, vamos para a biblioteca sozinha, sozinha mesmo. Gostei daquela menina com batom escuro, cabelo vinho. Bonita, que estava ali na parte de baixo da foto. E vamos para o museu... Para a biblioteca não, né? Museu. Bora viajar para o museu. E a gente vai conhecer. A gente está chegando tão perto do nosso sonho de ter uma casa própria que eu acho que, nossa, nem... Não dá, né? A gente tem que fazer isso. Então, ó, bora lá. Eu poderia construir também a casa, mas eu não sei. Eu não sei. Eu acho que comprar uma casa em Winderberg seria melhor, porque a Júlia ia ficar bem por dentro das novidades, né? A gente poderia comprar uma coisa legal, bonita. Eu acho que comprar uma casa é legal. A gente pode comprar. Eu não vi nas regras nada que não pudesse comprar, então eu acredito que possa. E mesmo se não puder, gente, eu acho que... Ó, gente, não dá para tirar isso daqui. Tá falando sério? Quem é a Fátima Rodrigues? Gente! Fátima Rodrigues, é você? Não, não. Ela tomou conta do nosso negócio de pintura. Não vai rolar aqui. A gente vai ter que ir em outro lugar para pintar. Que legal, Fátima Rodrigues. Que legal. Tinha que fazer uma cagada, né? Tá bom, a gente vai em outro museu, não tem problema. A gente vai no museu... Será que tem um museu em Winderberg? Se não tiver, a gente vai ter que ir no museu de... Vamos ver de Oasis Springs, se tem um museu. Salão, museu. Vamos no museu aqui, vamos ver se tem. Porque a gente nunca visitou Oasis Springs, então vai ser legal também. E eu espero que tenha um museu lá, um negócio lá para pintar. Porque o pessoal, pô, ela largou lá a pintura sem nada e a gente não pode fazer nada por isso. Poxa vida, sacanagem. Tem que pensar no outro, né? Não pode tomar conta assim. Ai, foi a Fátima, né? Vamos ver se aqui também vai ter coisa dela. Esse museu aqui é bem mais moderno. Eu acho que talvez não tenha, hein? Ah, tem. Tem um cavalete. Tem um cavalete. Pintura de paisagem. Pintura... Acho que a abstrata foi a melhor que a gente... Ah, não. Foi a pop, né? Vamos botar uma pintura pop grande aqui. Ó, corre aqui. Corre. Ah, não acredito! Alice! Fez isso? Tirei, consegui tirar. Vamos conseguir tirar. Pintura pop grande. Pronto, ela largou. Consegui tirar. A outra não estava dando para eu clicar, não. Não sei, bugou, né? Deve ser, então. Se dá para tirar, é porque bugou. Pronto, consegui. Tava pé da vida. Falei, não, gente. Não acredito. Não acredito que as pessoas conseguiram fazer isso. A gente pagou 100. Vamos ver. Ó, essa daqui é a pintura pop. Vamos ver cada uma das que a gente fizer quanto vai ganhar, né? Ó só. Ó, que bonitinha. Ó, ela gostou de alguma coisa. Olha, o que é isso? Olha isso, que legal. Meu Deus. Ó, a pintura pop está inspirada. Está inspirada. Vender... 297. Vender para colecionador. Nossa senhora. 297. Que legal. Não, não. Vende para colecionador. Vende. Onde é que ela está indo? Que isso? Onde você está indo? 297. Ótimo. Vamos para cá. Vamos para o banheiro. Descemos. Descemos. Realmente está querendo dar umas bugzinhas, né? Vocês repararam. Vamos aqui usar o banheiro. Meu Deus. O moço vai morrer. O moço vai morrer. Não vamos olhar. Não vamos olhar a Dona Morte já dando a primeira... Dona Morte. A primeira aparição de Dona Morte aqui na nossa série. Ó, usa, Júlia. Está bugado, hein? Está bugado, hein? Júlia. Não. Não. Gente do céu. Como está bugado. Fátima. Que toma conta da outra coisa. Que raiva de você. Porque foi por sua culpa que isso aconteceu. Ai, não acredito. Não fique triste. Quem é essa? Danilo. Que legal. Que legal. Já tem gente pintando. Vamos ter que ir para casa. Ela está arrasada. Ela está arrasada porque uma pessoa que ela nem sabia quem era morreu. E Dona Morte aqui, né? Vocês estão vendo. Ó, deixa eu ver aqui. Calma aí. Olha a Dona Morte aqui. Nossa senhora. A Dona Morte é a primeira aparição na série. Primeira. Primeira mesmo. Dona Morte no banheiro. Tá bom. Vamos lá. Ah, coitada. Está indo para casa arrasada. Eu acho... Marta Teixeira, você para de me convidar para as coisas, por favor? Que já está até dando nervoso. Você está muito... Está muito... Marta, ó. Eu gosto de... Não, não. Não. Eu gosto de você, mas por favor. Dá uma pausa. Dá um tempinho aí. Ó, vamos lá. Pronto. Agora eu vou botar ela para... Não fica triste não, Júlia. Você nem conhece. Você nem conhece o moço. Como você está tão arrasada? Eu sei que é triste, mas ele, né? Não tem jeito. Dona Morte levou. Ó. Na presença da morte. Nossa. Testemunhou a morte. Foi chateada. Eu entendo. Eu entendo. A gente entende. Vamos limpar isso daqui primeiro, por favor? Joga isso tudo fora para poder ficar bonitinho o seu terreno. E aí você vai dormir. Ó, bota aqui. Dorme. 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 Vai dar tudo certo. Dorme. Vai dar tudo certo. Pensa positivo. O moço não sofreu. Ele estava lá no museu. De repente, puff. Pronto. Então, não fica triste não. Né? A gente entende que você está triste. Mas, Júlia, você precisa ganhar dinheiro. Não tem jeito. 4.400. Eu queria chegar a 5.000 hoje. Eu queria chegar a meta de 5.000. Será que a gente vai conseguir? Acho que não. Acho que não vai rolar. Ó só. Vamos aqui comer uma refeição rápida. Vamos comer um cereal. E tomar uma ducha. Uma ducha pensativa. Vamos tomar uma ducha pensativa e a gente vai lá para o museu. Vamos lá. Colher aqui. Quer saber? Eu vou comprar essa bosta desse negócio. Deixa eu ver quanto custa. Deixa eu ver quanto custa um negócio. Porque aí ninguém vai usar o nosso cavalete de pintura. Aí a gente vai ter para quando a gente quiser pintar. E deixa eu ver. Quanto é? 350 é o mais barato? Nossa. Nossa. Tá cara, hein? Tá cara, hein? 350. Tudo bem. Vamos lá. Vai ele mesmo. Não tem tu. Vai tu mesmo. Vamos lá. Vamos pintar aqui. 350. Senhor. Senhor, Júlia. 4.000 que você tá. Vamos tentar chegar a 5.000 hoje. Vamos tentar. Toma uma ducha pensativa e pinta. Pintura triste. Meu Deus. Tem até pintura triste. Será que ela ganha dinheirinho? Ela quer comer o moranguinho, mas não vai comer moranguinho, não. Vim para cá. Pintura. Deixa ela ficar pensativa. Olha só. Olha o banho. Olha que banho vaporoso. Vaporoso? É vaporoso? Não. Sei lá. Pintura. Vamos pop de novo grande. Pintura pop grande. Calma aí, Júlia. Vamos lá que você tá... Você está... Ó. Você tá... Pensativa. Inspirada. Perdão. Então você tem que dar o seu sangue por essa pintura. Olha só. Essa daqui é nova. Será que a gente vai ganhar dinheiro? Será? Vamos ver. Vamos ver. Hum... Meio feia, né? Mas vamos ver. Vender para colecionador. Quanto? Duzentos e setenta e sete. Nossa senhora. Pintura confiante. Vamos fazer uma pintura confiante. Ó. Vamos ver quanto a gente vai ganhar. A gente gastou acho que cem, né? Então vamos ver quanto vai... Quanto vai ganhar. Estamos com quatro mil cento e setenta e cinco. Vamos ver se a gente consegue cinco mil hoje, hein? Ver obra confiante. Vender para colecionador. Duzentos e sessenta e quatro. Ótimo. Ótimo. Pronto. Vai, Júlia. Usa o banheiro. Fazer xixi como campeã. Quatro mil e quatrocentos e setenta e setenta. Acho que vamos chegar, hein? Acho que vamos chegar. Comer uma refeição rápida. Vamos comer um cereal. E aí a gente vai ligar. Bater um papo com... Vamos bater o papo com a Marta, né? Olha a Liberty que bonita. Vamos bater um papo com a Marta. Para ver se a gente aumenta o social um pouquinho. Ó. Deixa aqui. Deixa aqui. A gente vai fazer outra pintura confiante. Outra pintura confiante. Ó só. Pronto. Aí, tá aumentando um pouquinho o social. Não é muito, mas já... Ó, tamo no verde. Tamo no verde. Tamo todo no verde. Tamo cuidando dela. Alguém falou pra... Ah! Eu acho que tá sujo, né? Eu achei que tava... Eu achei que tava vaporoso. Tava... É sujo. Porque não tá aqui, né? Tá largado. Mas tudo bem. Depois a gente limpa. Ó só. Vender. 262. Tá bom. O que que ela tá fazendo? Ah, tá limpando. Tá. Deixa ela limpar ali. Isso, Julia. Você só tem o seu banheiro por enquanto. Então cuida dela, né? Cuida da sua casa. E o alarme. Ó. Vamos lá. E vender pra colecionador. Vender pra colecionador. Quanto você vai ganhar? 4.601. Ó. Joga isso daqui fora. Joga isso daqui fora. E a gente vai pintar mais uma. Vamos fazer mais uma pintura pop grande. E vamos ver se rola da gente conseguir 5.000 hoje. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Já passou o alarme, mas vamos tentar aqui rapidinho. Gabriel, não. 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 Não pode vir passar o tempo, não. Coitado. Se ele vê na nossa casa... Se ele vê na nossa casa... Se Gabriel vê na nossa casa... O que que ele vai pensar? Não. Não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Ó. Pega aqui. Ó. Vamos lá. Quanto... Quanto tá tensa. Tá tensa. Termina. Vender pra colecionador. 326! 4.826. Tamo tão perto. Meu Deus. Cavar. Ó. Cava isso daqui, Júlia. Cava. E vamos fazer mais uma. Só mais umazinha. Eu acho que a gente vai conseguir. Se a gente fizer mais uma, a gente vai conseguir. A Marta é ótima. Nossa, ele gostou. Que bom que você gostou. E vamos fazer mais uma pintura pop. Só. Só mais uma. Só mais uma. Vamos ver se a gente consegue. A gente tá indo bem na pintura pop, hein? Pintura pop é o que há. Ó. Vamos lá. Por favor, Júlia. Termine. Consiga terminar. Pra gente ver se a gente vai conseguir 5 mil hoje. Ó. Ó. 5 mil simoleans. Amores. Quando a gente pensou. Começamos com zero. Olha o dinheiro. Ela tá aguardando. Vender pra colecionador. Será que vai rolar? 5 mil! Uhul! Conseguimos! Conseguimos. 5 mil simoleans. Será que a gente consegue bater uma meta de mil simoleans mais ou menos por episódio? Podemos ver. Se você tá gostando dessa série, dá um joinha pra mim. Se você gostou do vídeo, dá um joinha também. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito pra ficar ligado em todas as novidades. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!